Centro de Belo Horizonte Hoje nós estamos aqui no Shopping Oiapoque Vamos mostrar como é o shopping por dentro para quem não conhece Essa aqui é a rua Curitiba Então o Shopping Oiapoque fica aqui na rua, na avenida Oiapoque, que é essa aí da frente Com a rua Curitiba Aqui embaixo é a avenida do Contorno E o complexo da Lagoinha, dando para ver um pedacinho do viaduto lá Bom, vamos lá Nós vamos entrar no Shopping por cima, né? E nós estamos em estacionamento No Shopping tem três andares Sendo que um lado deles é se construir o estacionamento agora Aqui se arde tudo, mas um pouco E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai ligar pra mim. A gente vai ligar pra mim. O que a gente acha de tudo e um pouquinho mais. Olha aí meu irmão, olha o brinquedo. Não tem uma divisão de setores não. Tem várias lojas, com tudo, com muita coisa. São os box. O que a gente acha de tudo e um pouquinho mais. O que a gente acha de tudo e um pouquinho mais. É que ela tá... Papai, eu tô aqui, só que a gente não é trau papai. A CIDADE NO BRASIL 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 MACHE BOKU